E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top para o canal Ideias do Raio. No vídeo de hoje é o seguinte, grave, chamada de voz do WhatsApp e ligações telefônica, tá certo? Vou apresentar para vocês esse app diretamente da Play Store. Cara, muito maravilhoso, decidi compartilhar com vocês, tá certo? Aqui já são as ligações, tanto ligações recebidas como feitas, tá? Quando você faz uma ligação e quando você recebe, ele grava automático, cara, do WhatsApp e ligações telefônicas. No WhatsApp, para ouvir, você vai dar um clique aqui em cima e já vai aparecer a oportunidade aqui para ouvir. Telefônica também, certo? Você dá uns três pontinhos aqui, ó. Você pode compartilhar essa gravação para guardar como segurança, para guardar, certo? Como um recurso aí, algo de prova para vocês. Beleza pessoal? Então, dando um clique aqui nos três pontinhos em cima, esse barulho aí é uma obra que está tendo aqui. Você vai dar um clique aqui, ó. Gravação. Aqui você vai deixar marcada essa caixinha mesmo, que é iniciar a gravação automática, tanto na hora que você faz a ligação, quando recebe, ele começa a gravar. Gravação de chamada telefônica. Aqui, ó. Off e máximo, eu deixei no meio aqui. Aqui é o som, o ruído, cara. Você vai ver aí como é que vai ficar a qualidade. Você vai testando. Subindo um pouco mais a tela, você vai... É, ó. Gravação de chamada. Você vai deixar marcada essa caixinha aqui, tá? Beleza pessoal? Deixou essa caixinha marcada, ele promete gravar o Skype, o WhatsApp e chamada telefônica e etc. Beleza? E aqui você controla também, ó. O off e o máximo. Você controla aí como é que vai ficar o ruído. Tá certo pessoal? Vai ter uma dessas configurações que você vai ter ir lá... Vai ter que ir lá nas configurações do seu celular. Em acessibilidade, tá? Você vai dar aquelas permissões de praxe. E essa daqui, ó. Acessibilidade, sobe um pouquinho a tela. Serviços instalado. Você vai procurar aqui, ó. Cube ACR App Conector. E aí, marca essa caixinha. Certo? Vamos botar lá no app. Maravilha! Feito tudo isso, deu as permissões, tá programado pra você gravar as suas ligações. E um bônus pra você. Qual que é o bônus, Raio? O bônus é aqui, ó. Três pontinhos aqui em cima na parte superior do lado esquerdo. Diversos. Dá um clique. E você vai poder ativar o modo tema. O tema, o modo escuro. Olha só que maravilha, cara. Volta aqui. E aí ficou show. Tá certo? E outra coisa. Ele serve como um gravador de voz também. Tá vendo aqui esse ícone embaixo? Você pode gravar a voz fazendo um projeto aí também. Tá certo pessoal? Então esse foi o vídeo maravilhoso de hoje. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui! Tchau! 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 Tchau!